Hoje sábado está de volta aí direto da central do telespectador para mostrar que vocês, nossos caros telespectadores, estão na moda. É isso mesmo, porque agora é moda fazer na internet o tal do vídeo chamado Manequim Challenge, que é o desafio do manequim, todo mundo paradinho assim, ó. Ninguém se mexe, agora tá na moda fazer isso. E o Jair Anastácio Júnior, olha o Jair aí, ó, de Arassatuba, que deve ser palmeirense, tá muito feliz com o título do Palmeiras. Ele fez um vídeo de Manequim Challenge com a torcida do Palmeiras, olha só. Muito bem, parabéns aos palmeirenses pelo título. E agora coloca aqui o Douglas Castro, olha o Douglas aí de Arassatuba, ele também fez um vídeo de Manequim Challenge durante um amigo secreto no edifício Albatroz, em Arassatuba. Tem 17 pessoas paradas durante o amigo secreto. Olha aí. Manequim, teu sorriso é um colágio mafim, vou te seguindo um manequim que nem dá bola pra mim. Manequim. Incrível, tem sempre um que dá uma mexidinha, né, você já percebeu? E olha, vem da Academia Quality em Arassatuba, o vídeo enviado pelo Mauro Gai de Júnior. Olha o Mauro aí, conhecido como Bob, também fez um Manequim Challenge com os lutadores de Muay Thai intactos, como se o mundo não girasse. Olha aí. Manequim, teu sorriso é um colágio mafim, vou te seguindo um manequim que nem dá bola pra mim. Manequim, mil carinhas com o queixo na mão, apaixonados manequim. O Bruno Elias de Arassatuba também nos enviou um Manequim Challenge no segmento Fitness. Manequim, teu sorriso é um colágio mafim, vou te seguindo um manequim que nem dá bola pra mim. E olha, nós aqui, claro, do SBT Interior, também fizemos o nosso vídeo de Manequim Challenge. Olha só como foi. Manequim, teu sorriso é um colágio mafim, vou te seguindo um manequim que nem dá bola pra mim. Manequim, mil carinhas com o queixo na mão, apaixonados manequim. Manequim, meu carinha com o queixo na mão, apaixonados manequim. Sensacional, quero agradecer todo mundo que enviou pra gente os vídeos do Manequim Challenge. Manequim Challenge, muito bem. E olha, preciso agradecer mais uma vez a Dammler, que tem me vestido aqui no Hoje Sábado. Obrigado ao Luiz, as meninas da Dammler e agora também a Look At Me, que está cedendo os óculos. Olha só, gente, agora eu tô cada vez mais chique. Tem os óculos da Look At Me. Um abraço para o Danilo e para a Ariane. Obrigado mesmo, nossos parceiros Dammler e Look At Me aqui no Hoje Sábado.